Minha querida Escrevo esta carta Que não repares os senões Para dizer o que sinto Longe de ti Amargurando na saudade As horas vividas com felicidade Renunciar Seria a solução Mas não apagaria De nossas almas cruel paixão Espero que um dia Tudo se consiga E a quem ama Não seja negado O direito de ser amado A quem ama A quem ama Renunciar Seria a solução Mas não Não seja negado A quem ama A quem ama A quem ama A quem ama A quem ama